Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim gravar mais um vídeo de comprinhas pra festinha da Helena no tema Bob Esponja. Eu até tenho umas coisas que chegaram, mas hoje é domingo, né? Pra vocês terem ideia, hoje é domingo, dia 25 de junho. Então, provavelmente amanhã deve chegar mais algumas coisas do correio. Então, tem coisas que eu comprei em contas separadas. Então, eu comprei três em um, dois em outro. Então, tem algumas coisinhas que tá faltando chegar, tá? A outra unidade que é do mesmo. Aí, pra não estar mostrando em vídeos diferentes, eu decidi deixar algumas coisas que estão pra chegar pra gravar num próximo vídeo. Mas tem bastante coisinha já. Ó, ali tem um saco cheio de coisas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os bastidores. E aqui, gente, também tem coisas, né? Aqui é coisinha pro próximo tema que vocês vão ver. Gente, já comprei cada coisa linda, mas não vou falar nada, né? Porque isso aí é pra um próximo preparativo. Voltando aqui na festinha da Helena, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou. Desse jeito que eu falei pra vocês, né? Por exemplo, isso aqui tinha chegado esse aqui primeiro. E esse outro chegou essa semana. Semana passada, no caso, que hoje é domingo, né? O primeiro dia da semana. E aí, assim, eu não mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, porque eu tava esperando chegar esse pra mostrar junto. Então, é disso que eu tô falando, entendeu? Mas tem mais coisas pra chegar, que estão em rota de entrega da Shopee. Tem coisas da Shein também, que já estão aqui na cidade. E aí, assim, eu vou juntando e vou mostrando pra vocês da melhor forma. Mas vamos lá, gente. Ó, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, né? Que eu já tinha falado. Foram essas boias. Essas boias, eu encontrei elas na Shein. Tá? Tinha na cor azul e na cor vermelha. E primeiro eu comprei ela na azul. Quando eu chego, eu achei ela tão bonita, que aí eu fiz uma nova compra e coloquei a vermelha, tá? Depois dá pra usar na decoração da casa, né? Dá pra usar em vários outros ambientes. Aqui eu vou imprimir, né? Uma... Em papel fotográfico, né? Bem-vindo à fenda do biquíni, né? Em inglês, lá do jeito que é escrito no desenho. Que eu acho que vai ficar bem bonitinho. E aí eu vou colocar pra enfrentar, assim. Tá? Na mesa ou na parede, não sei. Então, ó. Esse aqui, gente, acho que custa 14. Eu não tô lembrada. Mas vocês sabem que eu tô tentando deixar o link de tudo, né? Porque como são coisas diferentes... Às vezes, gente, a gente não coloca lá boia, não. É... Boia de decoração, não sei o quê. A gente, às vezes, acha com o nome totalmente diferente. Então, tem muita coisa que eu tava procurando uma coisa e achei outra. É tanto que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, tá? Uma coisinha aqui que eu achei depois. Mas vamos lá. Então, ó. Peguei a vermelha, né? Bem-vindo a bordo. E a azul marinho. Depois, eu vou utilizar muitas dessas coisas de decoração... Pra enfeitar, é... Aqui a casa, tá? Então, vou reaproveitar. Essa aqui, gente, é uma coisa que eu comprei pra minha casa. E eu vou usar na decoração, né? Porque tem tudo a ver no tema. Mas, essa aqui não é de festa, né? É um porte esponja. Olha só. Essa esponja, tá? Bem bonita. Aqui é acrílico, ó. Aqui veio uma película de proteção. Não sei se vocês estão vendo aqui dentro. Veio uma película protegendo, tá? E aí, eu tirei. Mas, ó. Lá vende, gente, só essa parte do acrílico. Vende só esponja. E vende só, também, essa basezinha aqui. Ela toda desencaixa, tá? Ó. Ela vai desencaixando todinha. Então, ela vende suas partes separadas. Aqui, gente, tem... Aqui dentro, ó. Vocês estão vendo? Essa partezinha de... Que você... De adesivo, né? Que você coloca na parede. Então, você encaixa ela aqui. Então, caso você queira colocar na parede. Mas, ela também fica super de boa sentada, assim, numa prateleira. E eu achei isso tão lindo, gente. Tão fofo. E eu amo essa pegada geek na casa. E eu tô comprando umas coisinhas aí. Se Deus quiser, eu vou ter minha casinha um dia. E isso aqui é uma das coisas que eu comprei. Só que eu não tenho coragem de lavar prato com ela, gente. Porque, meu Deus, é muito bonitinho. Então, é meio que decorativo. Mas, aí, eu já comprei mais três esponjas dessas aqui. Só que com o desenho na própria esponja. Vai chegar. Tô esperando chegar. Tá? Esse aqui foi da China. Esse aí, gente, eu acho que custou 20 reais, tá? Eu não lembro se foi 20 ou se foi 20, 22. Mas, eles... É um pouquinho carinho. Esse aqui, né? Carinho, eu digo entre aspas, né, gente? Mas, a gente sabe que tudo hoje é caro. E ele é muito bonitinho, né? Então, eu acho que foi nesse valor. Vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês, tá? Aí, vamos lá. Da Shopee, eu peguei também, ó. Isso aqui. Isso aqui, gente, é alça pra bolsa. Eu nem abri ainda. Eu tô filmando aqui sem tripé. Então, deixa eu abrir esse saco pra mostrar pra vocês a qualidade. Pessoal, gente, a qualidade eu achei bem melhor do que as que eu compro aqui na cidade, tá? Ela é tipo um algodão, assim. Ele é na alho, né? Mas, tem mais algodão. A que eu compro aqui, ela é muito na alho. Então, é muito classificada. Ela é... Isso aqui desmancha muito. Essa aqui também, né? Se você não selar a pontinha, ela vai desmanchar. Então, aqui tem cinco metros. Eu acho que custou dez reais e vinte e quatro centavos. Dez e cinquenta. Alguma coisa assim, tá? E essas aqui eu não tinha cupom no dia. Porque, gente, esse mês de junho... Não sei se vocês viram, mas a Shopee, ela colocou frete grátis acima de dez reais. E aí, gente, eu comprei na minha conta. Comprei na conta da minha mãe. Então, eu utilizei todos os frete grátis que elas deram. E acho que foi uns oito, assim, quatro pra cada conta, se eu não me engano. Então, eu comprei bastante coisa. E eu tenho muita coisa pra chegar ainda. Né? Não só de festa, mas de outras coisas. Por quê? Porque, assim, a gente sabe que o frete mínimo da Shopee é trinta e nove reais. E aí, quando a gente quer comprar uma coisa, assim, mais barata, de dez, de vinte, né? Vinte e cinco. Então, você tem que aproveitar esse que o limite, né, do frete pra comprar baixou. Então, assim, por isso que eu aproveitei bastante. Aí, peguei rosa e amarelo, né, pra fazer as sacolinhas das crianças. Ó, Patrick, Bob Esponja. E também, gente, vai fazer parte do... É, da minha festinha também, que vai ser nas mesmas cores. Então, preparativos de dezembro. As mesmas cores que eu tô usando pra... Na verdade, não é as mesmas cores da Helena que vão pra mim. São as minhas que vão pra Helena, porque o meu tema foi decidido primeiro. E eu comecei a comprar bem antes do que o da Helena. E aí, quando eu comecei a fazer o da Helena, eu vi que as cores seriam iguais. Então, como o da Helena é antes do meu, ela vai inaugurar bandejas de festa, um monte de coisa que são nessas cores, né? Que é o amarelo, o azul e o rosa. Mas vai servir pras duas festinhas, o que é ótimo, né? Que é uma despesa só. Aí, gente, deixa eu mostrar. Da Shopee ainda, eu peguei esses bonequinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, foi um kit com seis bonequinhos que vieram, ó. O Bob Esponja, o Gellery, o Patrick. Aí veio o Lula Molusco, a Sandy e o Seu Sirigation, tá? Então, são seis bonequinhos. Se eu não me engano, eles custam entre 20 e 24. Eu não sei se eu achei esse de 24, foi 22, tá? No dia. Não sei também o que foi que eu peguei cupom, o que eu não peguei. Estou falando pra vocês o preço fechado. Como eu falei pra vocês, eu usei, né? Aproveitei pra comprar o máximo possível de coisas que eu conseguia comprar, né? Que fosse abaixo de 40 reais. Então, nem sempre. Você só podia comprar em três lojas por pedido. Por isso que eu fiz vários pedidos. E aí, eu não tinha cupom pra tudo, né? E nem ponto pra tudo. Mas eu preferi pagar o preço normal e poder comprar, sim. Do que ter que pagar 40 reais. Às vezes, escolher produtos que eu não queria. Então, esses aqui, gente. Eu tinha escolhido pra colocar no bolo. No bolo de corte mesmo, né? Porque vai ter o bolo fake. E o bolo fake, eu já tenho a ideia de como que eu vou fazer, tá? E aí, eu acho que não vai esses bonequinhos, não. Porque eu vou fazer o topo de bolo em cima. Mas, esses aqui, eu pensei em colocar no bolo de corte. Que aí, eu tô querendo fazer naquele estilo, né? Quatro anos depois. E com aquelas florzinhas do Bob Esponja, tá? Vamos lá, gente. Comprei. Aqui são balões. Gente, eu não vou conseguir abrir tudo pra vocês. Eu vou mostrar só um. Mas, eu vou deixar o link pra vocês verem. Ó, são esses balões de bichinhos do mar. São um kit com nove peças. Se eu não me engano, eu paguei 10 reais na Shein, né? E aí, vem nove bichinhos. Esse aqui é o cavalo marinho, né? Mas, tem, se eu não me engano, tem tubarão. Tem o polvo. Tem o caranguejo. Tem peixinho. Tem concha. Ó, aqui é os dentes do tubarão, tá? Então, tem vários balõezinhos. Eu não vou abrir tudo agora, porque vai dar um trabalhinho depois de guardar. Mas, são nove bichinhos desses aqui. E foi 10 reais, gente. Eu achei bem barato, né? Porque, é... Saiu, tipo, a um real. Um pouquinho mais de um real, né? Tipo, um e dez, um e quinze. Esse aqui também eu não vou abrir pra vocês agora. Eu vou deixar o link. Mas, é um balão de quatro anos. Ó, o número quatro. E ele é nas três cores que eu tô usando. Amarelo, né? Que, no caso aqui, é meio dourado, né? O azul e o rosa. Então, é um balão bem grandão. Pra Helena tirar foto, né? E também, pra usar na decoração. O balão, se eu não me engano, acho que foi cinco reais, tá? Depois eu deixo o link pra vocês. Aí, gente. Na Shein. Todas essas outras coisas agora foi da Shein, né? Esse aqui... Ah, esse aqui também foi da Shein. Shopee foi esse, esse e esses aqui. Aqui é uma cortina, tá? Uma cortina quadrada, azul. Pra usar, né? Pra fazer o fundo do mar, né? Então, eu não sei se vai ser a decoração principal. Porque a mãe dela ficou de alugar também uns painéis, né? E aí, seria uma decoração à parte, né? No caso. Mas, eu tinha pego pra fazer o painel, né? Isso aqui. E tem umas bolhas, umas coisas que vocês vão ver, que eu comprei também lá na Shein, tá? Essa cortina, eu acho que foi... Ou foi oito, nove, ou foi dez, por aí. Mas, foi de dez pra baixo, tá? Essa é daquela que é quadradinha. Eu usei na festa do astronauta, na cor preta. Peguei essa na cor azul pra fazer o fundo do mar. Aí, gente, ó. Achei lá na Shein. Essas bolinhas. É tipo uma bolinha de isopor. Mas, elas são muito lindas. Todas coloridas. Essa eu comprei pro meu tema, tá? Mas, eu acho que eu vou conseguir usar ela nos convites da Helena. Eu quero fazer uns convitezinhos bem diferentes, né? Como eu nunca faço, né? Convite. Então, às vezes, quando você vai fazer alguma coisa, você fica empolgado. E quer fazer umas coisas diferentes. Esse aqui, eu acho que foi oito reais. Faz esse pacotão, ó, bem grandão de bolinha. Sai bem mais em conta do que colocar pérola, né? Você pode colocar pérola, né? Pra você, se quiser fazer um shakezinho ali, né? Pra fazer o barulhinho. Mas, dá pra complementar com esse aqui. E eu achei ele muito lindo, tá? E vem muita, muita bolinha. Aí, gente. Esse aqui é um brinquedinho de cozinha da Helena. Eu separei porque, ó, ela é aquela espatulazinha de hambúrguer, né? E aí, eu quero colocar junto do Bob Esponja, né? Como é de plástico, bonitinha, pequenininha. Então, eu vou usar ela. Aí, eu já peguei os brinquedos dela, né? Pra ela não acabar. Então, eu guardei aqui. Aí, outras coisas que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é uma rede de pesca. Eu tava louca atrás de uma rede de pesca, né? Tava procurando aquela normal, da cor normal mesmo. Que é, tipo, uma cor de palha, né? Só que aí, lá, gente, eu achei, né? Achei a rede de pesca. Tanto na cor rosa, quanto numa cor azul. Era verde, assim. Lá, tipo, parecia um verde Tiffany. Muito bonito. Mas, como eu tô usando muito rosa, né? Eu quero trazer essa coisa do rosa pra festa da Helena. Decidi pegar esse mesmo. Essa aqui foi um pouquinho cara, gente. Ela é 30, 35. Acho que é 34, 35 reais. Não sei. Vou deixar link pra vocês também. Mas, ela é muito bonita. Depois, vai dar pra usar, decorar a casa, tá? Então, eu queria muito uma rede de pesca. Eu não vou abrir pra vocês, porque ela é só trançadinha assim, né? Tá? Mas, ela é muito bonita. Aí, ó. Aqui tem... Aqui foi... Aqui veio grampeado nela, né? Aqui, ó. É uma rede decorativa, tá? Ela tem um metro por dois, né? Então, acho que é um metro assim por dois de largura, de comprimento, né? E um de largura. Eu vi uma decoração onde a pessoa usava uma rede dessa e colocava vários balões dentro. Né? Não sei como eu vou arrumar ainda, mas eu achei mega lindo. Então, eu investi bastante coisa de decoração, porque depois dá pra usar, né? Na decoração da casa, tá? E aqui, por fim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Chegou essa semana. Aqui são mini, minis vidrinhos de ketchup e mostarda, né? Então, aqui tem um kit com oito, tá? Esse comprei na Shein também. E esse aqui, pra complementar e completar e fazer os dez, eu comprei um kit com dois, tá? E aí, gente, olha só. Esse aqui, eu quero fazer a lembrancinha dos adultos, né? Das mulheres, que são as pessoas que mais se importam com lembrancinha, né? Os homens nem ligam. Então, ó. Eu quero fazer aqui, colocar... Eu não vou arrancar esse adesivo. Vou fazer um novo e colocar aqui, né? Tipo, Siri Cascudo, né? Helena, quatro anos, alguma coisinha assim. Uma etiquetinha pequenininha. E vou colocar aqui, e vou... Aqui tem pra mostarda e ketchup. Mas eu acredito que eu vá só pôr ketchup, né? Nem todo mundo gosta de mostarda. Então, vai ficar com a tampinha amarela mesmo. Não tem problema que tá também no tema, né? Então, eu tenho dez unidades, ó. E aí, eu vou colocar. Vou fazer a lembrancinha dos adultos. Será essa, tá? Será um ketchup do Siri Cascudo. Então, essa foi a ideia, gente, né? Então, a gente vai pensando nas ideias, no que pode ser feito. Pra ficar diferenciado, né? No que a gente acha. Pra poder fazer, né? A lembrancinha. Aqui, eu quero fazer uma caixinha pra botar. Ou botar no saquinho, né? Não vai ficar assim. Então, vai ficar bem bonitinho do jeito que eu imaginei, tá? Então, gente. Essas são as comprinhas pra festinha da Helena. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem bem... Muitas outras pra chegar, como eu falei pra vocês. É porque demora que muitas coisas vêm da China, né? Então, às vezes, demora a chegar. Mas, assim que chegar, eu vou gravando pra vocês, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.